És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Fecho És um senhor tão bonito Com tua cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Lampou de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Eu acordo contigo Tempo, 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 tempo Os seres tão inventivos Pareceres contínu Tempo, 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 tempo Os deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais lindo O som do seu estrabilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo O som do seu estrabilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for provício Tempo, tempo, tempo Que sejas ainda mais vivo O som do seu estrabilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for provício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Eu tenho um brilho definido Tempo, 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 tempo Que eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Amém.